Olá, você que acompanha aqui o canal Cotia Vídeo, hoje eu estou de volta para mais uma participação aqui no canal do meu amigo Paulinho. E aí eu vou estar comentando, eu estava muito em dúvida sobre quem eu ia analisar taticamente, eu observei alguns jogadores muito talentosos que tem na base do São Paulo, mas eu observei vários vídeos do canal e eu acabei decidindo por trazer, eu fugi um pouco da ideia, não é um jogador jovem, é uma jogadora muito experiente e certamente é uma das lembras do futebol brasileiro. E bem, acho que é interessante estar comentando, estar falando para trazer uma perspectiva de por que é uma jogadora tão marcante e tão importante. A formiga, ela que foi revelada no São Paulo, então acho que vale estar comentando, eu vou trazer aqui o vídeo e vamos lá. Orienta bem o domínio, é uma bola longa. Passa entre linhas Aqui tem uma questão, já o primeiro destaque No momento que ela indica tanto assim, essa atleta, essa jogadora aqui, ela até tem atenção em relação a bola, em relação a possibilidade de um passe entre linhas Mas como ela indicou muito que ela ia dar esse passe ao corredor, essa jogadora tem que se colocar em uma distância maior, então ela mantém esse intervalo mais aberto. Isso é o suficiente, esse ato de indicar uma intenção e agir de outra forma, os analisos chamam. Isso quando é intenção, é o nome do conceito que se dá. E acho que esse passe entre linhas já é algo interessante, característico importante para os jogadores com perfil de organização E já de início a gente percebe um indicador forte como esse. Acho o jogo interior Uma recuperação boa Orienta o domínio, varia o corredor Rápido Essa ação do primeiro toque, deixa eu voltar aqui Tipo assim, ela recebeu, não perde nenhum segundo, já se coloca de frente Com a intenção de variar a jogada Gera essa ação de finalização Ganhando ela aéreo De novo Opa, essa aqui até eu me confundi Lembra aquilo que eu falei sobre esconder intenção? Aqui esconder intenção até para mim Porque eu vi isso aqui, mas eu esqueci Ela dá toda a pinta que vai passar nesse jogador aqui na lateral direita O... O... E aí ó... Se bem que ela acha um passe no intervalo nem tão grande Mas... É... A capacidade da passe entre linhas A capacidade de indicar que você vai fazer uma coisa e acabar falhando outra O futebol é um jogo de engano O drible, por si só, é nada mais é do que um... É... Você enganar o adversário Isso aqui também é uma característica disso E... Esse passe aqui é muito fera Esse passe aqui é muito fera Passa de primeira De novo Ela faz isso muito bem Tipo várias e várias vezes Recebe já Já orientando o domínio É muito consciente de que tem que fazer isso Para ganhar tempo Para dar velocidade nas ações Tem um passe qualificado Acha o jogo interior Que é importante Não é só Não é só tipo Bola longa Varela no corredor Não Tem repertório Tem agressividade Aqui Ó Nunca perde tempo Já acelera Já... Parte para a transição Mais passe entre linhas Tem facilidade de jogar com as duas pernas Um passe de ruptura aqui Ganha tempo De novo Cara Isso aqui é partido de... De alto nível Alto nível Acho muito passe Muito passe dentro Muito passe dentro E é interessante olhar porque tipo assim A gente é... Observa essa equipe Adversário muito marcando em bloco baixo Então é... Por que que essas relações tem tanto valor? Porque você obriga o... O... O opositor Ou o adversário A bascular A rodar Pro... Pro outro lado E... E aí ó... Aqui ó... O espaço Que você tem É... É uma situação Que... Que... Que dá... Tipo... Essa... Essa variedade Facilita a progressão E... E... Bem... Acho que é uma característica importante Para você enfrentar equipes Que estejam marcando mais em baixo Rodar a bola rápido É... Não perder muito tempo 05 inclusive A ideia é muito boa Mas... Sai errado Variando de novo Desarme importante Tipo assim... Se você... Você... Você está enfrentando a equipe Que está marcando bloco baixo Você tem que estar preparado Para o... Propós-perda E acho que... O meio campo É muito importante nisso É muito importante nisso E aqui tem uma situação É... Marcante É... Não... Não é necessariamente O desarme mais complexo do mundo Mas... Essa concentração Essa... Ser agressivo Após a... Perda da bola É necessário Passo de ruptura Dança de situação de finalização Opa... Aqui... Aqui eu vi uma coisa Eu vou destacar Para vocês Não necessariamente Da formiga Mas... Da... Da equipe do São Paulo mesmo Como tem... É... Algumas intenções muito boas Para... Para encarar... É... Equipes que jogam... Em... Bloco baixo Essa jogadora aqui ó... Essa jogadora Que está... Na... Na... Na ponta esquerda Ela vai fazer um movimento Em direção... É... Ao centro... E arrasta... A... A lateral direita do adversário Abre... Abre espaço para... Para cruzamento e... Você vê ó... Uma... Duas... Três... Pelo menos três jogadores... Jogadores com capacidade... É... É... Uma distância boa até Para atacar a área em cruzamento E... É um dinâmico interessante ó... Abrir espaço... Tem campo... De novo situação de paz e perda... Aqui... De novo... Colocando... É... Jogador em um contra um... E aqui é interessante ver que não... Não é um adversário que vai estar tão... Uma equipe tão em bloco baixo assim não... É... 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 Tem... Tem mais variação digamos assim... No... No... Que ela tá fazendo... E são passes agressivos... Passes de ruptura... Passes que vai... É... É... Gerar situação de... Não... No meio que finalização... Mas pelo menos na entrada no último terço... É... Bola parada... É... Bem cobrada... Chegado na área... Ganhando ela... He goal... He goal... Tipo assim... É... Bele passo... Belo gol... E joga com as duas pernas... Ó... Eu quero voltar aqui ó... O lançamento do gol foi da esquerda... É... 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 Aqui dá outro passe de... De qualidade com direito... Ó... De novo... Caraca... Peraí ó... Olha... Olha onde foi achar esse passe... então assim acho que deu pra ver o que seriam as principais características da formiga acho que dá pra entender porque foi um jogador que passou tanto tempo na seleção brasileira é uma lenda do futebol brasileiro merece ser reconhecida como tal e acho que tem competências técnicas que fazem dela uma organizadora, uma meio campista completa e acho que esse material é uma justa homenagem para uma jogadora tão importante acho que deu pra entender o que faz dela essa jogadora tão reconhecida e bem, espero que vocês tenham gostado em breve eu posso estar participando aqui desse canal mais vezes espero estar com o tempo um pouco mais livre a partir das próximas semanas e acho que vocês vão me ver um pouco mais por aqui agora deixando uma última indicação pessoal eu falo sobre futebol italiano também faço análise o meu canal é Caut Brasil se inscrevam aqui na curtir o vídeo mas também vão lá dar uma avançada vou pedir aqui pro Paulinho deixar na tela final o meu último vídeo na Caut Brasil falando sobre o Márcio Emiliano Alegre treinador da Juventus fiz análise tática de como a equipe vem jogando e é um material um pouco diferente do que eu estou trazendo aqui mas também voltando tentando avaliar o futebol com, digamos assim uma maior profundidade e bem, espero que vocês tenham gostado até a próxima Música 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 Música